Seguem a terra, mas eu já tô me embora Essa é minha vibe, eu faço bem da hora Sabe novinha que eu já botei fio na dente Puta que isso é foda, eu vi você de merda Assina esse lado e traz esse xarope Sabe que afirma, tá ficando forte Vê se a área tá descendo da fronteira Eu não falo, eu não tô de brincadeira Manda um pouco desse walk no meu tempo Bala no seu cor, eu não gosto de p.m. Quem me ama não se interagendo Olha suas pernas, eu sei que elas tremo Mônica aqui na pista, manda que a minha ganha O plug tá na rara, sejando tipo serpente Tô tipo a Dora caçando aventura Olha esse xarope, sabe que nós degusto O pastor já sabe meu nome Sabe o que eu quero, não tem que eleva Só pega o que eu peço, por favor Essa vendidora tá ficando importada Aê, maê, eu desço BMW Essa é minha vida, eu tô dançando money dance Eu vi que essa foda tá dançando pole dance Cash, 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 cash Tô ficando rico lá no cem um patek Cash, 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 cash Tô ficando rico lá no cem um patek Cash, 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 cash Tô ficando rico lá no cem um patek Cash, 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 cash Tô ficando rico lá no cem um patek Gang sing, gang mo Empacotei esse frango, não trago Falou demais, votou com sete foros Lá pá dá cinquenta bala, por isso teve chuva Espalho papel na minha mesa Alec, pule o Rex, conto muito, não fico confuso Sabia muito, faz splash, tampa o seu mergulho Aqui no contrato, faz o Pix, que eu quero tudo Quando eu vim na refrigerante, me uma se não dorme Me limitou na cinta, já não me sinto inseguro Corre se eu tiver na vista, sabe que cê leva chum Essa postura vem de berço, você não encontra no bolo Carga fora, vê o peso, olha o preço Quanto lua, se me deve, pago em juros Estratégia, é meu cudo, eu analiso o dado Tô riscando no estúdio, consultar, estende-lhe Seguar, aprovar no tempo Cash, 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 cash Tô ficando rico, lança em um patek Cê tá sabendo? Cash, 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 cash Tô ficando rico, lança em um patek Cash, 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 cash Tô ficando rico, lança em um patek Cash, 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 cash Cash, cash, cash Tô ficando rico, lança em um patek Cê tá sabendo? Patek, 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 patek... Patek, 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 patek... Patek, patek, patek...